E em seu terrível rancor, entre mundos e através dos tempos, o andarilho infernal encontrou o miserável que não deve ser nomeado, mas em sua heresia ele era leal à sua causa maligna. O miserável adornou o executor da perdição com uma armadura poderosa, forjada no próprio inferno, impenetrável, inflexível. Com sua espada e escudo de força damantina, o executor partiu para banir para o vazio todos aqueles que não haviam sido tocados por sua selvageria.